Vamos lá, a luta começa agitada aí já, trocando pegada nos dois, Crescêncio com uma maior envergadura. Ambos já fizeram três lutas, o Edson venceu a primeira por 1x0, venceu a segunda por 1x0 e venceu a terceira na decisão. Enquanto isso, o Danilo venceu a primeira por decisão, a segunda por finalização do triângulo e a terceira por 1x0. Lembrando que a final são 12 minutos, os seis primeiros minutos não valem pontos e os seis últimos minutos valem pontuação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Castanheira, o Edson em função da envergadura ali do Danilo. O Danilo se é um pouco maior que ele, ele tem um pouco mais de dificuldade, porque sempre que chega próximo, o Danilo consegue fazer pegada já numa distância curta, né? O que ele pode fazer aí pra tentar encurtar? Exatamente, até porque ele, até ele alcançar ali o pescoço do Danilo, que tem uma envergadura muito maior, já é uma dificuldade. Eu optaria por uma pegada mais na linha de cintura. Lembrando que pode pegar na calça, pode pegar na camiseta, pode pegar à vontade. Ainda mais porque o Edson tem uma característica de puxar pra meia. Então, acho que uma pegada mais na linha de cintura ali ia favorecer até essa posição pra ele. Sem dúvida, ele diminui a distância e consegue puxar pra meia com mais facilidade, né? Exatamente. Ó, cada vez que ele vai ter... Tentar laçar o pescoço do Danilo, ele fica na ponta dos pés. Até perdendo um pouco do equilíbrio. Até perdendo um pouco do equilíbrio. Deixa eu ir para uma prisão. Prisca a busca. Deixa eu ir para uma prisão. Pode ficar. Pode ficar bem aí, hein? Não dá, né? Pode chamar de boa a gente chave, tá? Not Foz! Outro! Otro! Beto! O Danilo começa a usar um pouco mais a sua envergadura, começa a pressionar um pouquinho mais aí o Edson. Vamos chamar? Gente, a pergunta é o trabalho é pronto, Danilo. Vamos chamar. Confia? Final do GP até 80 quilos do combate tático desarmado. Temos aí Edson de Almeida contra Danilo Crescêncio. Acima de 80 quilos, perfeito. Tentou uma pegada ali agora o Danilo, levou o Edson. Para fora do tatame. Valendo pontos. Valendo pontos. Danilo vai botando uma pressão agora, fez pegada na altura da nuca. Vai tirando a pegada. Entrando em double leg ali, caindo para fora. Opa! Deu uma agitada. Vai botar a mão nele. Vai botar a mão nele. Vai botar a mão nele. Vamos, vamos à frente. É isso aí, você que tá buscando. Vai botar pra frente, pessoal. Vai botar pra frente. Luta muito estudada, sem muita efetividade até então. Vamos cair de liga da nuca, meu. Bora, meu. Anda pra frente, meu. Danilo vai fazer essa pegada na altura da nuca ali do Edson. Vai complicando a vida do Edson agora, que acaba cansando. Vai pressionando ele na beira do tatame. Danilo entrando agora de double leg. Quase que queda. Vai, vamos! Vai, vamos! Vai, vamos! Vai, vamos! Pra frente, você. A gente não passei. Vamos, Nilo, vamos. Bota a mão nele. Bota a mão nele, Danilo. Você primeiro. Vamos andar para a frente, meu filho. Não pensa, anda para a frente. Anda para a frente, Danilo. Para a frente, eu quero ser antes. É isso aí. Vamos andar para a frente, Danilo. Danilo, três minutos. Falta três minutos. Continua andando para a frente. Obrigado, Danilo. Está muito, está muito. Falta três minutos, Danilo. Vamos andar para a frente, Danilo. Três minutos, palco. Está muito, Danilo. Vamos andar para a frente, Danilo. Vamos andar para a frente, Danilo. Bora, Danilo. Bota a mão dele. Isso aí, anda para a frente. Anda para a frente, Danilo. Vamos, Danilo. Anda para a frente, Danilo. Vamos, Danilo. Danilo, anda para a frente. Para a frente. A gente quer chamar, a hora é agora. Entra de double leg agora. Sensacional. Crescêncio. 1 a 0. Excelente. Linda queda. Linda queda. Está estimulado. Está estimulado, professor. Está estimulado, professor. Está estimulado. Está estimulado. Está estimulado, professor. Está estimulado. Está estimulado. Danilo Crescêncio agora por cima aí Lembrando que o Edson Tem uma meia profunda muito boa O Danilo está com uma pegada bem forte ali Está com uma pegada mão com mão ali Agora fazendo pressão no queixo do Edson Reta final da luta Danilo vencendo por 1 a 0 A final do combate tático desarmado Acima de 80 quilos O Edson vai tentando fazer uma pegada aí na calça Está tentando entrar na meia funda A especialidade dele Vamos ver se o Danilo consegue segurar ali Vai tentando Danilo vai tirando o pé da meia Passou, bala nos 100 quilos Bala nos 100 quilos Cadê o copo, Juiz? Vai na barriga Estava brigando ainda o Edson ali Por isso que ele não conseguiu Não ganhou a pontuação Edson vira de 4 apoios Danilo vai botando ali o seatbelt Vai botando ali o... Já botou um gancho nas costas Crescêncio vai botando outro gancho Considerou 2 pontos para Crescêncio Considerou a pegada de costas E Danilo Crescêncio Policial militar do Paraná 20º batalhão de polícia militar de Curitiba 35 anos Atleta da Checkmate Faixa preta de Jiu Jitsu Se torna campeão do combate tático desarmado Acima de 80 quilos Belíssimo duelo aí Parabéns entre os dois Obrigada. Obrigada. Obrigada.